Amanhã, os estudantes da rede pública do estado de São Paulo começam a receber novamente o benefício merenda em casa, para ajudar no curso da alimentação dos filhos durante a pandemia. Podem receber o benefício as famílias que já fazem parte do programa Bolsa Família e que têm filhos estudando em escolas da rede estadual aqui do estado de São Paulo. Famílias com renda mensal de até R$ 178,00 por mês por pessoa também podem se inscrever e passar a receber o benefício. O pagamento é feito por um aplicativo de celular de forma digital. São R$ 55,00 por mês por aluno sem limite de beneficiários. Então, se a família tiver, por exemplo, três filhos, vai receber por mês R$ 165,00. A ideia é que, com esse dinheiro, a família possa comprar e preparar em casa as refeições para as crianças que estão tendo aulas online. Mas o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, também garantiu que todas as escolas estaduais vão continuar abertas durante a pandemia, servindo a merenda escolar para as crianças que precisarem e que estiverem em situação de maior vulnerabilidade. No ano passado, durante a primeira onda da pandemia, foram beneficiados 720 mil alunos com o merenda em casa. Este ano, por causa do agravamento da crise econômica, a ideia é ajudar mais famílias. 920 mil, 200 mil a mais do que no ano passado, devem receber os R$ 55,00 por mês. Os depósitos começam a ser feitos amanhã, quarta-feira. Quem tiver dúvidas, pode acessar o site da Secretaria da Educação.